1, 2, 1, 2, 3, 4 Verso 1 Pré-refrão Pré-refrão Crescendo Refrão Instrumental Verso 2 Pré-refrão Crescendo Réfrão Réfrão 1, 2, 3, 4 Ponte Entra a bateria 1, 2, 3, 4 Ponte Crescendo Instrumental 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1. Crescendo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL